A Kamenor mandou 7 reais, a co-orda seus mal-acabado. Eu não estava duplicando o áudio de novo aqui. Enfim, vamos lá, né? Tem Kamenor esse jogo aqui, nossa, que preguiça. Tem a Kamenor esse jogo aqui. Vamos lá embaixo. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Amém. 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 Agora sim. Amém. 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 Agora sim. E o Level 7 essa parada. Obrigado por estar aqui no campo de treino Pois é, tem que encarar uma missão level 7 Até que a cursa da Wasteland tenha chegado eles dois Desde então foi um inferno, apesar das esforças do Sr. Tega, o protetor da cidade Ele parece uma noite extraordinária para ter conseguido isso muito Então eu decidi enviar meus homens para ajudar ele Todos que estão fora estão fazendo alguma coisa, os curando, os tratando Vai ter que ser essa galera aqui Eu ia deixar o cara treinando ali, mas eu ia ter que só 3 caras para mandar Mas é bom que aqui vai vir um cara novo para a gente poder usar Nós somos de verdade, que nem você Eu não estou tão seguro mais Eu deveria estar trabalhando por dias Minhas boas estão achando Queria me ajudar a criar uma outra cruz? Eu prometi a minha filha que eu ia criar tantas cruzes como eu posso Não há nada aqui além de podridão, não tem um pássaro sequer nesse céu sinistro O ar fede a madeira queimada e morte Isso é a cura do reino do reino Onde você estava estando, foi uma luta luta Então a corrupção se derrubou como uma filha Tadinha Comentando tudo no seu corpo A cidade perto de mim foi minha casa Onde eu criava crianças com uma esposa Mãe? Eles estão todos saídos Mas... Talvez suas mãos possam ser levadas para restar O que aconteceu com sua família? Eles sacrificaram tudo para salvar as pessoas Mas não foi suficiente Eu lhe abenço Então o que prende você aqui? Tem um lugar para todos os caladeiros em que, Melody? Não antes de me ajudar a dar um fim a esta noite Lá vem, diga seu preço Eu quero uma morta brilhante para meu filho, filha e filha Ou, o que está faltando deles Mas agora eles morreram de novo Enquanto em uma morta brilhante Eu não posso fazer isso em si Eu... Não posso Nós já lidamos com os perdidos várias vezes Você vai me ajudar ou não? De qualquer forma Por favor, não pergunte mais tempo Sr. Tagir Eu servei como counselor Arthur Mas... Ninguém se lembra meu nome Nosso nome mesmo? Muito bem Vamos até agora Oxi, acabei de perguntar o nome dele Tá... Caramba... É uma pena, Mordred Que nunca tivemos a chance de lutar juntos Ainda Nós iríamos fazer um grande par Pegir O 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 E agora, Christmonger! Nós precisamos de um corpo fresco para terminar o que você começou a fazer! Obrigado por trazer seus amigos aqui! O que vocês cavaleiros estão aqui? Deixe a cidade morrer em paz! Oh! Nós vamos ter certeza de que nada permanece aqui! Agora, lutem bem para agradecer os deuses! Então tá bom, amigão! Eu sei que pediu! Eu acho que eu preferi vir aqui e pegar aquele arqueiro Mais um veladino, velho! Aguento mais! Pronto para lutar! O último jogo está muito alto! Por algum motivo ele voltou às configurações de áudio... ... no Talon! 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 O que você precisa esmeralda? ... no Talon! ... no Talon! ... no Talon! ... no Talon! E aí E aí O que é isso? O que é o fracote que o Picto mencionou? Meu filho, Loth, que, além da minha filha, refusou a Cristianidade. Ele começou um ritual pagano para salvar a cidade. Sim, eles eram. Nós deixamos eles escolher qualquer parte que eles queriam tomar. Eu me casou a filha de um tribunal, você vê. Nós todos temos nossa cruz para obter. Essa é a cidade onde os povos de Cristo e os seguidores da Igreja vivam juntos. Pelo menos, quando a cura de Fischer-Kings deram, nós lutamos o inevitável com a oração e a magia. Não um passo mais, arroz e péssaros. Seu péssaro vai devourar tudo sem termos o ritual. O que o filho de Tegre fez? O que o filho de Tegre fez? Ele veio a esse lugar sagrado, onde o sangue era como um rio para apesar os deuses. Ele pegou a pedra de sacrifício e falhou. Agora é para nós fazer amensos. O garoto sacrificou os vilares aqui antes de que a plaga o tomou. Mas o ritual é incompleto até que ele também pegue a pedra. Nós não temos outra escolha. Ele já está morto de qualquer forma. Deixe, ou veja o ritual com suas cabeças em uma pedra. Tudo mais melhor. Ah, o Baelor sempre quer por mais sangue. Pronto para lutar. O Senhor é meu assistente. Deixa eu ver, se eu pulo até aqui. Se eu jogar a armadilha atrás dele, eu podia furtar ele na armadilha. Ah! Eu estou aqui para servir. O melhor é esperar para ver o que ele vai fazer. O Senhor é meu assistente. Eu estou aqui para servir. Não tem rescisão para o que ele vai fazer. Não tem rescisão para os vilares. Puxa de flescão. Puxa de flescão. Puxa de flescão. Puxa de vida. Vulnerabilidade? Não é o seu momento para ir, meu amigo. Eu estou pronto. Ele é vulnerável a todo o dano. Aí é bom, hein? Os pecadores vão morrer. Não há mercê para o mal. Não há mercê. Diga antes do seu rei. Não vai tentar muito bater em ar nele? Não há mercê. Estou pronto para lutar. Fica frio aí, amigo. Eu estou aqui para atender. Não há mercê ainda. Seu comandante Eu estou aqui para servir Não tem nada para matar Mais coisas para lutar O que você não conseguiu? 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 Eu nunca me abriu seu beliefs, meu filho Nós já acertamos que você escolheu Mas as humanas Sacrificações Primeiro, os villagers trouxeram-me lambs Para matar O gods não escutaram Então, os pais e as mães Vem, oferecendo seus necks Esperando que os filhos poderiam ser salvados Lone, você vai morrer em hell Para isso! Próximo ao Senhor e repent Eu já estou lá, padre Você sabia que a mãe também Vem, para salvar você e Anise Com um grande coração Eu também colocou ela para o dedo Você sacrificou sua mãe Para fazer os pagãos Pagãos Você é um monstro, Lone Você é louco Você é louco A Mãe A Mãe de Círculo está acabando A Mãe de Círculo É hora de oferecer o meu corpo Para me Ou seja, a mãe e a Mãe de Círculo A Mãe de Círculo A Mãe de Círculo É onde você está Eu vou ouvir essa blasfêmia Não mais A Mãe de Círculo Não deixou nada Para o meu filho nela A Mãe de Círculo Knights de Camelot Ataca! Que legal hein Que legal Que legal Que legal Que legal Segura Seine O rei vai morrer Para o rei e o país Eu estou aqui para servir Eu estou pronto Eu estou pronto Pronto para lutar Quem é isso? O que é isso? Ah É uma poção que eu vou recuperar a armadura nesse acampamento aqui E aí, cadê? Boa noite Um lugar para compartilhar comida e histórias Minha alma está em paz Minha alma está em paz Talvez haverá noites melhores no Avalon Mas ninguém mais tentando do que eu Eu vou estar aqui Um lugar para a luta Minha energia acabou de cair aqui, cadê? Não ironicamente. Leve o bom verme da terra. Está morto. Vem cá vem. Ele tem armadilha, ai tomou. Eu estou aqui para servir. Vem cá vem. Vem cá vem. Não tem desculpa para o vizinho. Para o rei e o país. Você está fugindo, minha querida? Eu estou pronta. Vamos lá! Prontos para lutar! Pegue-os! Sem misericórdia para o reto. Eu pergunto que não dá para flanquear ela bem não. Eu serve o Senhor! Estou esperando o seu comandante. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Agora a armadura saiu. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Pega o fogo aí, mano. É hora de alimentar as ravens. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Ninguém pode estar no meu caminho. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Então eu estou pronta. Eu estou pronta. Minha filha. Não esquece o Senhor. Eu deixei toda a vida ao Senhor. Então eu lutei a cursa com o Senhor. O que parece não? Vem e me matem! Estou pronto Eu estou bem malado aqui Vou dançar e atacar isso também Glória Seu ordem? Chamou, eu estou aqui, Enesi Oh, caralho Seu Senhor Quero ver como é que você é fugido Daí agora Primeiro pegou só o Mordorj Consagrado Ih, pegou uma mariposa Hora da arquete elétrica Seu chão Cinco Então vocês dois Ela sumiu, ela sumiu Eu guardarei conscientemente, ela vai tornar Eu estou pronto Eu servei o Senhor Eu luto pela honra A madrugada inteira, a gente estava quase matando Todo o que foi o mundo que a gente achou que ela estava Insuportável Vou pegar o armadouro aqui fora Eu me sinto refrescado Veja isso O baú é para ser aberto Todo mundo sabe né O baú é para ser aberto, não tem isso Esse foi Esse foi O raú é para ser aberto o que é isso? o que é novo? o senhor guarda minha mão eu serve o senhor vamos dar arqueira que é mais importante seu highness vai montar aquele meu filho de perto o que é isso? o cara ficou full life o que é isso? o senhor que está perdendo ponto de vida eu estou pronto eu estou aqui eu estou aqui para servir eu estou aqui para servir toma eles desculpa desculpa essa luta é terminada e que eu peguei essa bosta? é humm Para os estrangeiros que me amostraram o coragem de me enfrentar, oh, não se torna, Tegia, me veja! Por causa dos nossos filhos, por favor, não se torna mais difícil. Nos nossos filhos? O fruto da minha casa não é mais. O seu sangue está em suas mãos. Eu levanto as muitas cruzadas que eu pudesse. Eu pedi ao Senhor até a minha boca morreu, mas não foi suficiente. Você sabe como morreu? Com quem foi? Já sabemos. A gente já sabe. Então venha, meu irmão. Deixe-nos ligar em um abraço final. Venha! 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 Vá! O Senhor guia minha mão O Senhor é minha witness Talvez ele morre no próximo O Senhor e queridos O Senhor guia sim Um deserto O Senhoricão Eu estou pronto Achei que dá pra vir pra cá e bater no dedo O Senhor é meu witness Eu posso levar eles todos Pera aí, já mandamos É feito, minha família não sofre mais Eu vou prestar por suas soles até o dia que eu morro Não, e eu nunca vou Uma parte de mim é morta, sempre Eu não tenho nada a viver Fala Gaminon, boa noite Valeu pela presença E a maldição do rei Piscador Não pode ser parado, eu acho Pelo menos para agora Nossa família sofreu e morreu em vão Temos muitos estudiosos aqui em perguntarem o que é, Melod Eu não deveria ter ouvido a minha filha E ter construído aquelas cruzes Pode ter sido culpa sua, pode não ter sido Talvez a gente nunca descubra Não tem necessidade de encarar Mas, eu ainda estou agradecido Que você carreguei o peso Que eu não puder Pela frente Bem, você certamente quer um alívio Que não quer viver ou morrer Quem é Melod ou aguarda, Senhor Teg Eu não queria mais um Adino Não é, mas Se é que tem, está bom Trabalho ganado e encontrado Bora Cope Cope Apenas um item dourado, que prestes. Retorno de heróis. Antes de dar level up aqui, deixa eu salvar. Você pode colocar mais dano de arma para o chute, interessante. Agora atingido por inimigo, eu ganhei 10% de dano de arma contra esse inimigo até o fim do encontro. Depois de aumentar as duas casas da bagaça e aumentar o dano do chute. Esse aqui é bom para realocar. Armadilha de gás. Parece interessante. Também parece interessante. Tchau. 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 Acabou o evento aqui. A Sombra da Cruz. Mesmo após a derrota do Cavaleiro da Meia-Noite, um antigo santuário do Dama do Lago permanece em um lugar mal assombrado e sinistro. Uma ferida eternamente aberta no corpo de Abraão. Um misterioso emissário pediu uma audiência em Camelot, demonstrando preocupação com um grupo de Cavaleiros Cristãos que saíram também nos serafins. Eles erigiram uma capela no local e planejavam expandi-la para um tempo no futuro. Foram sensatos e não perturbaram os municípios sacrários da Dama do Lago. Mas isso pode mudar. O visitante pede que Camelot faça esses serafins todos ouvirem a voz da razão e ofereça uma recompensa vultosa para o trabalho. Eu jogo o emissário misterioso da Masmoa pela insolência e você será liberado do dia de pagamento de um resgate frutoso. O cara levantou uma capela no lugar que ele fez. É melhor que os dois antigos. Então... Vamos enviar o Cavaleiro para cuidar dos serafins. Pode ser... Pode ser o Sr. K. Tem de melhor qualidade de aparecer pela nossa base de acima aí, que é interessante. Deixa eu ver esse item que a gente pegou aí. Dá dano de veneno. Mais dano de encontrar perdidos. Mais dano de encontrar perdidos. Mais dano de encontrar perdidos. Mais dano de dano de veneno. Bom, se agora o Sr. Arbid dá dano de veneno, então... É justo. Vai ser tanta poção que eu nem... Nem sei o que pegar, mano. Vai assim. Aber... Ta-ra! 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 Legenda por Sônia Ruberti